Fala aí galera, Ogro aqui trazendo mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje novamente é sobre Call of Duty Warzone. Nós sabemos que houve o lançamento da pistola Sikov em russo, Sikov em inglês, como vocês preferirem, e é uma pistola que tem o potencial de ser a arma mais roubada a curta distância que o jogo já teve em toda a sua vida até o momento. A partir dessa informação preliminar que eu dei para vocês, a gente se questiona uma coisa, né? Eu até perguntei no meu Instagram, não sei se vocês seguem lá, aliás, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, gosta de conteúdo crítico, gosta de conteúdo opinativo, e também no Instagram eu interajo com vocês por lá, porque a galera, quando eu postei, né, das últimas aquimbos, as quatro aquimbos quebradas que o jogo teve, a Snakeshot 357, a Renet, a Diamate e agora a Sikov, a galera falou comigo que era proposital, que tinha um motivo por trás, que eles faziam isso realmente, é, intencionalmente. E eu não pude entender como, né, coloquei uma caixinha de perguntas, conversei com a comunidade e a gente vai expor isso aqui, a gente vai questionar isso aqui, por que que as armas entram tão roubadas no Warzone, se isso é intencional ou não. Então, primeiro, as informações básicas da Sikov, ela tem um modo full auto, né, um modo automático do último cano, que aumenta também muito a cadência da arma, que é de 350 rounds per minute, tiros, disparos por minuto, pra próximo de 900 disparos por minuto, se eu não me engano, fica ali no 800, entre 880 e 891, a gente tem que medir isso, porque infelizmente o jogo não provê, então dependendo do FPS da pessoa também tem diferença. Então, nós temos um dano base, que é no estômago, né, na barriguinha, de 27 a 23, conforme você vai se afastando do alvo, e também um dano base no peito e na cabeça, não tem multiplicador na cabeça, é o mesmo que a Diamate, dá 35 de dano na teta e também na carinha do indivíduo. O grande problema é que essa grande cadência de tiro, aqui calculada como 882 RPM pelo Exclusive Ace, que joga no console, ou seja, tem um limite de 60 FPS, ela baixa o TTK da arma pra 204 ms, que tirando as armas que tem potencial de one hit kill, no caso a Snake Shot tinha, no caso algumas 12 tinham, ela é o TTK mais baixo que já tivemos até hoje. O Jay God, se não me engano, ele calculou esse RPM em 891, isso diminuiria ainda mais o time to kill, até provavelmente 167 ms, dependendo como a pessoa conta aí. Então, entre 160 e 204 ms de time to kill com 3 plates, isso é um valor absurdo, absurdo. Isso atirando no upper torso, no torso superior, que é peito e cabeça, no torso inferior, 272, ainda é um valor impressionantemente baixo para um time to kill, a curta distância, para qualquer time to kill. Vale lembrar que a dispersão de tiro livre dessa arma não é ruim, não tá tão grande quanto a Diamate, tá bem fechadinho. O recuo da arma não é ruim, não é difícil de controlar, é só puxar o mouse pra baixo, ela não balança pra um lado ou pro outro. As pistolas duplas têm uma vantagem inerente a elas, que é o fato de você não precisar puxar a mira, então o status ADS, Aim Down the Site, tempo de puxar a mira, ele pode ser completamente descartado quando você coloca os attachments, os acessórios, de forma que você possa ter a melhor performance possível. Além disso, você pode puxar ela como secundária numa primeira caixa e usar também o perk Ghost, que é o perk, né, a vantagem mais quebrada do jogo, mais forte do jogo, sem se preocupar em pegar uma segunda caixa. Isso por si só já é uma vantagem absurda de se ter uma pistola Kimbo no seu loadout, então é inquestionável que a Sikov talvez seja a melhor adição à Warzone de todos os tempos em questão de valor no seu loadout, em questão de poder de parada, em questão de valor. Ela tem um TTK superior ao TTK de todas as submetralhadoras, ela tem uma cadência superior à cadência da maioria das submetralhadoras e da maioria, se não todos os rifles de assalto. Cara, tá insana essa arma, completamente insana. E aí eu questionei na internet, eu falei assim, cara, a Ravensoft não aprende, né, a galera que faz Warzone, antes era Infinity Ward, não aprende. Eu coloquei todas as Akimbus que eram roubadíssimas no jogo, a galera começou a questionar que isso poderia ser pré-meditado, poderia ser de propósito, e numa conversa a gente começou a questionar isso. Honestamente, o efeito imediato da adição de uma arma tão forte assim no jogo é que a comunidade fica desmotivada. Primeiro, todo mundo vai usar essa arma. Segundo, o TTK da partida fica baixo demais, fazendo com que você não tenha capacidade de reagir às trocações. Se você é pego de lado, se você é pegado de costas, você é simplesmente deletado do jogo. É uma das frustrações que existem, inclusive, quando as shotguns estão nas partidas, né, a sensação de que você não consegue trocar bala, de que você não tem tempo pra revidar um ataque. A unilateralização do meta, né, você tem todas as pessoas jogando com a mesma arma, não tem qualquer diversidade, você mata o meliante, se cove, você mata o meliante, se cove, não vai ter outra quimbo, não vai ter outra shotgun, não vai ter outra SMG. Todas as armas vão desaparecer do loadout e a se cove vai estar dominante em todas as caixinhas de armamento. E a sensação nítida de que aquela arma não pertence ao jogo porque ela é um ponto completamente fora da curva. Não é um ponto que é uma opção sólida, que é uma opção viável, que é uma arma forte. Ela é completamente fora da curva. Pra vocês se situarem, pra vocês terem uma ideia, a se cove tem exatamente o mesmo dano que a diamante depois dos nerfs e tem três vezes mais cadência de tiro. Três vezes mais. A gente pode falar, então, que a se cove é três vezes mais rápida pra matar que a diamante. Concluímos, então, que a Ravensoft colocou no jogo uma arma extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Que provavelmente não tem lugar nesse jogo do jeito que ela tá agora. E isso nos faz pensar por que que os estúdios que desenvolvem o jogo continuam lançando arma, não vou falar quebrada, mas uma arma roubada. Não é um bug, isso aqui é proposital. Isso aqui não quer dizer que o estúdio não sabe desenvolver o jogo. Não quer dizer que o estúdio não sabe balancear uma arma, né? A Activision supervisiona isso. É um estúdio terceirizado. É um estúdio que tem anos de trampo com a própria Activision. E, cara, são experientes no mercado. Não é trabalho de um estagiário, tá? São desenvolvedores que são muito competentes. Então, tudo leva a pensar que isso tem realmente uma razão de ser. Desanima a comunidade. Eu estou bastante desanimado em jogar o jogo, sabendo o que vai reinar pelas próximas três semanas. A gente sabe que a Ravensoft é bastante lenta pra fazer mudanças no jogo. Isso aqui vai ficar pelo menos duas, três semanas. Podem se acostumar com a ideia se vocês não estão gostando. Quem está gostando, é claro que vai se deliciar. Então, um dos pontos que levantaram pra mim foi que essa pistola favorece os casuais. A galera que é casual, a galera que é o jogador mais... Como usam o termo, né? Noob friendly, né? O cara que é o iniciante, o rookie, o newbie, ele vai entrar no jogo e ele vai ter nessas pistolas a chance de matar alguém com mais facilidade, porque a pessoa não vai ter como revidar. Então, o jogo fica mais noob friendly. E outros dois questionamentos que levantaram é... Um, você ajuda a vender packs na loja, né? Pacotes de skin. Porque o cara, às vezes, ele está jogando com a Cicove, ele quer ficar com uma arma bonitinha, ele quer ficar com uma arma com um traçante diferente, quer ficar com uma arma, enfim, com customização, com spray, com diversas coisas. Ele vai na loja e gasta dinheiro. A gente sabe da postura da Activision sobre conseguir dinheiro com os seus jogos. Então, faz algum sentido pensar nesses termos. O outro termo é vender multiplayer do Cold War, né? Para upar essa arma, você poderia utilizar o multiplayer do Cold War. Pode ser um dos motivos pelos quais essas armas entram tão fortes, né? Armas do Cold War, sobretudo. FAD-14, vamos colocar na lista, né? FAD-14, AUG, M16, outras tantas, né? A Mach 10, quando entrou com a skin Garbo, justamente, né? Vender passe de batalha. A Varrirruas, que entrou muito forte, entrou bugada. Você tinha como adquirir somente através de um pacote na loja. Muita gente comprou, eu inclusive. Então, tem isso. O meu único questionamento em relação a vender o multiplayer do Cold War é que, realmente, o melhor jeito de você upar as armas é dentro do Warzone, no modo saque, fazendo os contratos. A gente sabe que nem todo mundo da comunidade sabe disso. Mas tem muita gente que vai pensar, realmente, que, caramba, entrou uma arma roubadíssima, ela é do Cold War, eu preciso do multiplayer do Cold War para upar isso. E a pessoa vai lá e compra um multiplayer do Cold War, gastando dinheiro, satisfazendo, assim, os desejos de Man Activision. Bom, então, a gente está aqui para questionar. Essa é uma opinião, uma crítica trazida também pela comunidade, por vocês que mandaram no meu Instagram. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre, tanto, a situação das armas entrarem roubadíssimas no jogo e demorarem algumas semanas para serem consertadas. Isso também é proposital, tá bom? Porque se o estúdio quisesse, realmente, colocar a pistola balanceada no jogo, eles iam balancear de um dia para o outro. A gente sabe que eles têm capacidade de fazer isso. E também razões pelas quais os caras fazem isso, né? Se você acha esse tipo de conduta divertida, se você acha esse tipo de conduta interessante, instigante, ou se você acha que esse tipo de conduta dá preguiça de alguma forma. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv Barra Jogue Como Ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.